Primeira, vamos ver o que é que o tempo nos reserva para o dia de hoje. Os pormenores com o meteorologista Bruno Café. Bruno, bom dia. Tempo quente. Bom dia, Carla. É verdade, tempo quente para esta época do ano. Tempo seco e temos um vento de quadrante leste, subida de temperatura também durante o dia de hoje. Uma pequena subida, principalmente nas regiões norte e centro. Avançando para as imagens do satélite, temos uma região anticiclónica sobre a Península Ibérica. Ela serve de bloqueio à passagem de superfícies frontais e de pressões que ficarão mais junto aqui ao Arquipelo dos Açores, quer durante o dia de hoje, quer durante os próximos dias. Avançando para a previsão mais especificamente nas regiões mais a norte. Temos então temperaturas bem elevadas para esta época do ano, com noites mais frias, portanto uma grande amplitude térmica, principalmente no interior norte. Assim temos máximas de 25 e 24 para Bragança e Vila Real. Braga com 28 no litoral, as capitais de distrito com 27 máxima. O vento do quadrante leste, temporariamente de noroeste durante a tarde, mas sempre, em geral, fraco. E a agitação marítima de noroeste com 2 metros a 2 metros e meio. Para a região centro, a mesma situação. Céu pouco negulado ao limpo. Temperaturas de 26 para Castelo Branco, 25 para Porto Alegre, 21 para a Guarda, Santarém com 29 e no litoral entre os 25 e 27 graus de máxima. O vento também do quadrante leste, em geral fraco, temporariamente moderado nas terras altas, durante a tarde, a superar do noroeste, mas a manter a intensidade. Em relação à agitação marítima, ondas de noroeste com 2 metros a 2 metros e meio. Para a região sul, um dia de céu limpo, o vento a superar do quadrante leste, em geral fraco, superando por vezes moderado a forte nas terras altas. No Algarve será sempre moderada forte, principalmente no Barlavento, com o vento também a superar do quadrante leste. As ondas serão de noroeste com 2 metros a 2 metros e meio na costa ocidental, e na costa sul, ondas de sueste com 1 metro ou 1 metro e meio. Para a Guarda Capela de Amadeira, período de chão muito nublado, a nebulosidade a diminuir a partir da tarde, temperaturas máximas não deverão ultrapassar os 24 graus, quer para o Porto Santo, quer para o Funchal. O vento a superar fraco, temporariamente nas terras altas, moderado do quadrante sul. Em relação à agitação marítima, ondas de noroeste com 1 metro e meio a 2 metros, enquanto na costa sul, as ondas serão de sul com 1 metro. Para o arquipélago dos Açores, com a passagem já da superfície frontal fria pelo grupo central durante esta noite, temos assim água séria quer no grupo central, quer no grupo ocidental, e períodos de chuva no grupo oriental. Para o grupo oriental está emitido um aviso de precipitação já a partir do final da manhã, em que se estima até ao dia da manhã, quer para o grupo central, quer para o grupo ocidental. Esse aviso terminou já às primeiras horas da manhã. Temperaturas máximas não ultrapassam os 21 a 23 graus, o vento a superar do quadrante oeste, por vezes moderada forte, quer no grupo oriental, quer no grupo ocidental, e as ondas também de noroeste com 3 a 4 metros, sendo 2 a 3 metros no grupo oriental. Para a restante Europa, temos um anticiclone junto à Finlândia, noroeste da Rússia, que dá origem a céu pouco mubulado ao limpo nesta zona, temos uma depressão junto ao mar Egeu, com muita precipitação, dá emissão de avisos também de vento e precipitação, aqui a passagem de algumas superfícies frontais frias, e na Península Ibérica, céu pouco mubulado ao limpo. Para amanhã. Aliás, a tendência para o resto da semana é esta, não é? Tempo sempre quente, Bruno. Exatamente. A tendência é céu pouco mubulado ao limpo, as temperaturas a subirem mais para quinta e sexta-feira outra vez, aí já com temperaturas próximas dos 30 graus, ou mesmo acima dos 30 graus em alguns locais. Obrigada. Bom dia. De nada.